Sobre a questão do coronavírus, as dificuldades que a gente vem enfrentando, é gritante. O protocolo que vem sendo utilizado atualmente pelo Brasil, pelo Ministério da Saúde, e que as secretarias estaduais e municipais vêm reproduzindo, é um protocolo para a pandemia. Então, começou-se inicialmente testando os pacientes que vinham de regiões onde havia transmissão do vírus, certo? Vou citar aqui um exemplo, vindo da Europa, da Itália, da Espanha, da própria China, os países que já estavam convivendo com a doença, em que já havia transmissão da doença de forma comunitária. Começou-se a testar esses pacientes e, a partir de então, a se testar e identificar um caso positivo. Quando aquele caso era dado como positivo, é óbvio que no momento que ele faz o teste e vai para o isolamento domiciliar, aguardar o seu teste, que pode demorar até 12 dias para sair o resultado, os contactantes que ele teve também são monitorados. Para quando der positivo dele, os contactantes também realizarem o teste. Então, nesse momento, quando começou no Brasil, você tinha noção de onde estava a doença e de como ela estava sendo transmitida. Você fazia um rastreio. Só que chegou um momento em que se perdeu esse rastreio. Quando se perde esse rastreio e você não sabe mais de onde está vindo a contaminação, quem foi que passou para quem, aí você começa a dizer que a transmissão passa a ser comunitária. Ou seja, você pode ter pego de qualquer pessoa que possa ter tido contato com você. Então, a partir daí, se perde o rastreio, que é uma coisa bem importante. E a gente está vendo como está a situação hoje. Todo dia, os casos estão aumentando muito. São Paulo hoje, até ontem, 600 e poucos casos. Todo dia está aumentando 200, 300 casos na contagem feita pelo Ministério da Saúde junto às secretarias estaduais. Então, isso é algo que está subnotificado. A verdade é essa. Está subnotificado. Porque os testes não estão sendo realizados. Entre nós, médicos, nós sabemos a gravidade da situação e a gravidade do que está por vir. Não queremos gerar pânico nenhum. Pelo contrário, estamos querendo prevenir que essa parte ruim aconteça. Solicitando realmente o isolamento voluntário das pessoas que podem ficar dentro de casa, não trabalhar, não frequentar ambientes aglomerados, na maioria das vezes. Se tiver com sintomas gripais, realmente utilizar a máscara para evitar a transmissão para outras pessoas. Mas, infelizmente, o que vai acontecer nesse país, e eu acho que o Rio Grande do Norte não vai ser diferente, é que vai estourar o número de casos infectados. E quanto mais casos infectados nós tivermos, aí vem aquela proporção. Um exemplo, se para cada 10 casos infectados nós tivermos um caso grave, que geralmente esse caso grave é a maior probabilidade de ocorrer em um paciente idoso que tem alguma comorbidade, seja alguma doença cardíaca, renal ou pulmonar. Esse é o grupo mais afetado. Então você imagina que, conforme se aumenta esse número de casos geral, também vai se ter um maior número de casos graves, que são aqueles casos que precisam de UTI, que precisam de ventilação mecânica, precisam ser entubados, precisam de um ventilador mecânico para respirar por ele. Nós hoje, Marcos, nós não temos UTIs para os nossos casos do dia a dia. Se você entra em contato com as UTIs diariamente, você sabe que elas estão lotadas diariamente. Vamos falar aqui das duas do Ceridó. Os 10 supostos leitos de currais novos, que nunca funcionaram os 10 leitos de currais novos, nunca funcionou. Na prática foram 7 ou 8 que chegaram a funcionar, porque faltavam equipamentos para funcionar plenamente. Eu digo isso porque eu trabalho numa cidade em que minha referência era currais, e sempre eu soube disso lá, que nunca funcionou os 10. E caicó com 10 leitos, sendo 9 leitos gerais e um leito de isolamento. Currais, teoricamente, também tem um leito de isolamento. Então, a partir desses casos graves, UTI. E aí? O que é que nós faremos quando precisar de uma UTI e não tivermos a UTI? O que é que vai acontecer? Essa é a angústia de nós médicos. É porque nós sabemos que, nesse momento, infelizmente, o paciente vai morrer. E ele vai morrer com a gente olhando para ele, sem ter o que fazer. Ele vai morrer com a gente olhando para ele, com a gente sentindo uma revolta por não ter o que fazer. Por não ter o que fazer. E isso é muito revoltante. Demais. Porque a gente não tem estrutura hoje para os nossos casos gerais. AVC, infarto, embolia pulmonar, complicações de uma cirurgia, traumas. Já faltam esses leitos naturalmente. Já faltam. Imagina quando precisarmos desses leitos para os casos graves. Porque a incidência está só aumentando. Consequentemente, os casos graves também vão aumentar. E cadê os leitos para isso? Lembrar que a nossa referência é que no interior é o hospital de Caicó, o regional de Caicó e o regional de Curras Novas. Então, a grande problemática no fringir dos ovos vai ser essa. O que fazer com os pacientes graves? Porque são eles que realmente vão sofrer mais e vão chegar a morrer. No nosso caso, provavelmente por falta de estrutura. Muito provavelmente vai ser mais gritante por falta de estrutura do que na Itália, que já passa dos 3 mil mortos. Na Espanha, que já passa dos 1.200 mortos. Mas eu acho que lá o principal problema não vai estar sendo falta de estrutura, não. Tudo bem que lá também o sistema saturou de tanto caso grave. Mas não saturou tão rápido como o Brasil vai saturar, não. Porque o Brasil já sofre com a falta de leitos no seu dia a dia. Coisa que os países desenvolvidos não sofrem. Então, isso é o problema final. Mas o problema hoje, antes que os casos graves explodam, porque eles já estão aparecendo na capital do estado, certo? Já tem UTIs em Natal que já tem casos graves, só que não tem diagnóstico. E esse é o problema que está interferindo em tudo. Cadê o diagnóstico? Hoje, o fluxo, Marcos, ele é o seguinte. Você recebe um paciente com aquele protocolo que, infelizmente, eu acho, e muitos médicos concordam, que não está apto para a nossa situação. Mas, infelizmente, também a gente vê que é porque o país não está preparado, não estava preparado para uma pandemia. Porque o certo era o quê? Gripou? Tem sintoma gripal? Seja leve ou não, testa. Testa para o coronavírus. Mas, infelizmente, é um teste caro. Envolve biologia molecular. Não é um simples exame, como se fosse um exame de urina, um exame de ureia, qualquer exame mais simples, um hemograma, não é. Ele é um exame caro. Então, não se faz rapidamente e não é de baixo custo. Então, por isso que esse protocolo que o Brasil está usando, ele é um protocolo que ele seleciona demais os casos que vão ter direito a poder realizar o exame. Então, o que acontece? Somente os casos suspeitos são testados para o coronavírus. Somente os casos suspeitos. Aí tem os critérios para os casos suspeitos. Teve febre e ou alguns sintomas respiratórios, como tosse, falta de ar. Ou teve febre e também teve contato com a pessoa que tenha vindo de uma região que tenha transmissão da doença comunitária, seja fora do país ou até aqui dentro do país, como já estamos hoje com seis estados com transmissão comunitária. Então, temos os critérios para ser casos suspeitos. Mas os estudos estão provando, e a cada dia sai um estudo novo em revistas científicas de credibilidade, que os pacientes também ficam assintomáticos. Você pega o coronavírus e pode não adoecer. Mas você pega o coronavírus, pode não adoecer e transmitir. E isso está ocorrendo. Isso foi mostrado que ocorreu demais na China. Da mesma forma que você pega o coronavírus e também faz uma síndrome gripal. Você manifesta como uma gripe simples. coriza, aquela aguinha escorrendo no nariz, uma tosse seca, uma dor de cabeça, uma garganta arranhando, um mal-estar, como se fosse um resfriado. E dali não passa. Então, isso muitas vezes é tido como uma gripe. Aí, se você tem um quadro desse, você não foi contactante de um caso suspeito, certo? E você está com um quadro desse, um quadro leve, você está na região de transmissão comunitária. Hoje, nós não somos região de transmissão comunitária ainda, porque não existem os casos testados. É só questão de burocracia. Então, esse caso aí simples, que é considerado um caso leve do coronavírus, ele não preenche critérios. E por não preencher critérios, ele não vai ser testado. Ele não vai ser testado, mas ele pode tanto evoluir para um caso grave, como ele também pode se autocurar. Tomar um remédio no balcão da farmácia, passar pelo médico da UBS, o médico nem atentar para um coronavírus, e ele ficar curado. Mas quantas pessoas ele não contaminou com o vírus ao longo dos dias que ele esteve doente? E assim a doença vai se espalhando, vai se espalhando, vai se espalhando, e conforme se espalha, lembrar, os casos graves vão aparecer. E qual é o problema principal? A falta de teste. Os testes estão muito limitados, só para casos suspeitos, somente para casos suspeitos. E isso está gerando uma estatística ínfima. O Rio Grande do Norte com apenas um caso confirmado. Apenas um caso confirmado. Isso é absurdo. Não existe isso. A Paraíba até ontem estava com zero, confirmou um. Então não existe isso. O vírus está rodando já. As UTIs de Natal já têm pacientes graves, suspeitos para coronavírus. Só que o teste é realizado da seguinte forma. Você faz o teste. Esse teste vai... Você coleta a amostra. Em Caicó está sendo, por enquanto, o hospital regional referência na coleta. Coleta as amostras. Geralmente é um suave nasal. Pode ser até de orofaringe a coleta. Leva esse material para o laboratório central, o LACEN, em Natal. O LACEN faz um painel viral. Ou seja, ele testa para os vírus mais comuns. Influenza, parainfluenza, vírus sensencial respiratório, rinovírus, vários vírus. Se esse painel de vírus, que são os mais comuns, der negativo, aí sim é que essa amostra é enviada para o laboratório de referência. O nosso referência é o laboratório no Pará, o Evandro Chagas. Então vai de avião para o Evandro Chagas, chega no Evandro Chagas, ele novamente é testado com outro painel viral para ver se realmente é negativo. E se der negativo, aí sim, que ele é feito um teste específico para o coronavírus, que pode dar negativo ou positivo. Se der positivo, chega o resultado. O paciente está contaminado. Então isso aí leva em torno de 10, 12 dias para ficar pronto o resultado de um paciente. De um paciente suspeito, de um paciente muito selecionado. E as demais pessoas, como é que ficam nessa história? E lembrar de uma coisa. Ah, mas se foi feito o rastreio das pessoas, que aquela pessoa teve contato. Aquele caso suspeito que confirmou, teve contato, foi feito o rastreio. Será que realmente não passa nenhuma pessoa dali? Nenhuma pessoa que saiu daquele contato, que aquele vírus não escapou para ninguém, só pegou naquelas pessoas ali que ele teve contato íntimo, que ele teve contato mais persistente? É óbvio que escapa. E é nesses escapos que a doença começa a se disseminar. Então está muito selecionado. Realmente, o governo não está com condições de suprir a demanda de testes. O ministro da Saúde, Mandetta, já disse que o teste padrão ouro é o produzido pela Fiocruz, que é outro laboratório de referência para o Sul. Só tem três no Brasil. Fiocruz, Evandro Chagas e Adolf Lutz. Um São Paulo, um no Rio e um aqui no Pará. O nosso, para o Nordeste, o referência é o Evandro Chagas. E quem produz é a Fiocruz. A Fiocruz, esse mês, se eu não me engano, iria entregar 4.500 kits a mais. Prometeu para o mês que vem, o mês de abril, mais em torno de 35, 40 mil testes extras. E nos próximos três meses, um milhão de testes. O que é que significa um milhão de testes perante uma população geral total de mais de 200 milhões de pessoas? Mas é um milhão em três, quatro meses para produzir esses testes. Então, o que está acontecendo hoje é o seguinte. Já está uma quantidade alarmante, mais de 600 casos. Já chegamos em sete mortes, certo? Mas o que está acontecendo hoje é subnotificação. Subnotificação. O pessoal não sabe o que está acontecendo. Tem muita gente doente. Tem muita gente grave já. Só que não está sendo notificado. Por quê? Porque não está sendo testado. O pessoal tem que entender isso. Não está havendo teste. E esse é o principal problema de hoje. A falta de teste. Não é à toa. E o Ministério reconhece isso. Que a Anvisa aprovou há dois dias, em caráter de urgência, se eu não me engano, oito testes rápidos de empresas que responderam à chamada pública. Inclusive, tem empresa brasileira aí. Não são tão bons como o da Fiocruz, mas provavelmente vão vir para o mercado. Provavelmente, o governo federal vai fazer compras desses testes também. Não sei se as secretárias estaduais ou municipais vão também fazer compras diretas para poder se ter uma demanda maior de testes. Porque hoje está muito limitado. Está faltando. Os médicos de vários estados estão reclamando que os testes não estão tendo, não estão saindo, estão demorando. E nessa demora, a quantidade vai aumentando. Aumentando, aumentando, aumentando. E as mortes estão começando a ocorrer e vão piorar pela falta de testes. Parece que há uma previsão de chegada de testes no Rio Grande do Norte, para os próximos dias, para que o próprio estado comece a fazer os testes do Covid aqui, sem mandar para o Evandro. Mas serão poucos kits. Poucos kits. Abaixo do que realmente precisaria. Mas a gente não sabe como é que vai se comportar essa oferta de testes nos próximos meses. Porque a doença ainda está na fase de crescimento, está no início da curva. O pico que ela vai alcançar vai depender muito do comportamento, principalmente da população, em obedecer o isolamento voluntário e não participar de aglomerações. Então essa demora na conclusão dos resultados, os exames também é ruim, também prejudica o profissional médico? Esse é o principal problema para um médico que quer dar o diagnóstico do paciente, não está conseguindo, consequentemente a doença se espalha cada vez mais, porque se você não dá o diagnóstico, você deixa a doença se disseminar e se ela se dissemina, os casos graves aumentam. E no dia a dia, a grande problemática também que está ocorrendo é a falta de material. Então, houve uma corrida muito grande da população aos serviços que fornecem o álcool, o álcool gel principalmente. Então, o mercado está desabastecido. Infelizmente, muitas empresas usaram dessa situação e agiram com uma fé, fazendo o preço disparar, vendendo valores exorbitantes, duas, três, quatro vezes mais do que vale, seja o álcool gel, seja as máscaras. Então, é uma problemática. Tanto as farmácias não estão tendo como comprar nas suas distribuidoras, como também as próprias prefeituras e os próprios estados estão em dificuldade para conseguir os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Tocas, aventais, luvas, máscaras, álcool, desinfetantes, porque a demanda está muito alta e não se esperava que isso fosse ocorrer dessa forma aqui no nosso país, que viesse tão violento. Pegou o mundo de surpresa, podemos dizer assim. Não é tão que países desenvolvidos estão sofrendo também e muito. Então, a situação está muito preocupante. A população precisa entender isso. A população precisa se conscientizar. A população precisa atender aos apelos das instituições de saúde, dos gestores, quando pedem para não se aglomerarem, quando pedem para que uma pessoa gripada fique em isolamento domiciliar, quando pedem que aquelas pessoas não frequentem os prontos-socorros desnecessariamente, porque ali é onde tem a maior chance daquela pessoa se contaminar no pronto-socorro. Muitas vezes, indo se consultar por uma queixa, podemos dizer, frívola, que não precisaria estar ali. Às vezes, vai lá pedir um exame, ou mostrar um exame, e está podendo se contaminar e, quando chegar em casa, contaminar seus pais idosos. Então, é uma problemática muito preocupante. E isso vem sendo enfrentado no dia a dia. Vai piorar, provavelmente. E para o profissional de saúde, é muito complicado, porque ele está exposto. Ele é a primeira linha de ação. Então, nós que estamos na frente, a gente fica muito exposto. E a tendência é a gente ficar exposto cada vez mais. Por isso que já existem campanhas nas mídias sobre algumas profissões que se expõem entre os profissionais de saúde, bombeiros, policiais e outros profissionais dizendo que nós não podemos ficar isolados. Mas quem puder, fique isolado, fique em casa. Então, a gente está se expondo para tratar as pessoas, para tentar dar o diagnóstico, tentar dar suporte algo preocupante que a gente ainda não sabe o tamanho que isso vai levar. Então, se falta material para a gente no dia a dia, é um complicador sério para a nossa saúde e também a gente servindo como até meio de transmissão para os nossos pacientes se a gente for contaminado. Por isso que o Ministério da Saúde até fez uma convocação de quase 6 mil médicos, agora pelo mais médicos, em caráter de urgência, porque também sabe que a demanda vai aumentar, mas também sabe que os médicos serão contaminados e que os médicos terão, médicos e enfermeiros, profissionais de saúde, falando médico aqui por questões de quem dá o diagnóstico e a conduta, mas que os médicos serão contaminados e que os médicos vão ter que ser afastados também no momento que tiver o diagnóstico. E aí, quem vai atender nesse momento? Então, tem que ter uma chamada realmente de novos profissionais para ajudar nesse combate. Então, no momento que falta o material para a gente trabalhar, a gente se expõe mais. Se a gente se expõe mais, a gente arrisca a nossa vida e a gente também arrisca ter que ficar dentro de casa sem poder trabalhar, sem poder ajudar. Então, a problemática hoje é falta de material, é falta de infraestrutura e isso preocupa. Isso preocupa bastante porque a tendência ainda é piorar e piorar muito se a população não colaborar. Também soube que a partir desta sexta-feira o atendimento na UBS do Sabugi, da vida do Sabugi, estará suspenso. Por qual motivo, doutor? É, Marcos, essa é uma informação que infelizmente é verdadeira. A unidade de saúde básica que atende ao perímetro irrigado do Sabugi e vários sítios adjacentes está com previsão de ser fechada a partir desta sexta-feira, dia 20, por falta de condições hidráulicas. Já faz mais de 30 dias que a gestão de saúde vem sendo comunicada sobre a impossibilidade de atendimento pela falta de água. Mas não é falta de água porque não tem água lá na caixa d'água. É um problema na hidráulica, na condução da água da caixa d'água para as torneiras da unidade. Então, não está havendo limpeza adequada na unidade. Os nossos atendimentos, a gente não tem como lavar as mãos, Marcos. Isso é um absurdo. Eu acabei de explicar o quanto é prejudicial para um profissional de saúde o fato dele se expor. Ele se expor. E o sal que a gente está tendo todo dia são pacientes com sintomas gripais. então, a gente se expõe, a gente precisa também nos proteger quando a gente vai lavar nossas mãos e também quando a gente está usando a nossa máscara para atender e também no momento que a gente lava a nossa mão a gente está protegendo o próximo paciente que vai entrar na nossa sala. É ele também que a gente está protegendo. São os pacientes. E também no momento que falta água como é que a unidade de saúde é feita a limpeza do chão das cadeiras dos birôs que o paciente entra tossindo o paciente entra espirrando o paciente entra mal então ele exala o vírus no ambiente. A quantidade de horas é variável quando o vírus vai se instalar se é no chão se é na madeira se é no metal se é no concreto é variável a quantidade de horas mas pode chegar a mais de 24 48 horas dependendo do ambiente onde ele se instalar então aquilo ali fica um ambiente contaminado que um paciente do próximo dia ou paciente do mesmo turno é contaminado ou do turno seguinte é contaminado pelo ambiente estar contaminado e pelo ambiente que não houve a possibilidade daquele ambiente ter sido lavado desinfetado então isso é um problema sério mesmo que não tivesse a epidemia que está tendo atualmente a pandemia já era um problema sério mas com a pandemia que a gente está vivendo de um vírus altamente infectante por aí você já tira que a nossa situação é uma situação muito preocupante então a gente da equipe de saúde do Sabuji em conjunto chegamos à decisão de suspender os atendimentos até que a parte hidráulica seja resolvida para que a gente possa dar um mínimo de qualidade higiênica para a gente para a unidade e principalmente para os pacientes que dependem da gente e infelizmente já faz mais de 30 dias mas eu tenho uma grande esperança e tenho uma certeza de que eles vão consertar esse problema nós temos essa certeza né estamos falando aqui então a gente tem essa certeza que nas próximas horas talvez já esteja consertado porque 30 dias acho que não foi não foi um tempo suficiente será para consertar ou para dar um diagnóstico que tinha ocorrido mas deixemos que a gestão resolva né então é um comunicado infelizmente mas eu acho que é um comunicado que a gente vai estar dando mas que na prática com poucas horas a gente vai desfazer o comunicado porque eu acho que a gestão agora vai resolver agora vai com a gestão agora